Pois é, no Egito, no restaurante aqui da Cidadela, olha o teto do restaurante, que gracinha. E aí o nosso amigo aqui egípcio, ó, o nosso amigo egípcio, fez uma gentileza, colocou o hino nacional. Vocês estão escutando o hino nacional? O hino nacional aqui na Cidadela, no Egito, ó. Ele falou que ama o Egito, ele é grêmio, lá do Porto Alegre. Olha a paisagem linda, escutando o hino nacional, com saudade da minha pátria, né? Daqui a pouco, que é vou controlar, mas por enquanto é só com saudade mesmo. Abre-se o futebol, respeito a essa grandeza. Abre-se o futebol, respeito a essa grandeza.